Fala, galera bonita! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de um reactzinho um pouquinho diferente hoje aí do canal Gabriel Produções. Na verdade, foi um vídeo muito pedido aí por vocês. E claro, né, se vocês quiserem mais vídeos aí do canal, fiquem à vontade para indicar, fiquem à vontade aí para comentar, para se inscrever no canal, para estar dando aquela focinha, obviamente. E vamos hoje um pouquinho aí, conhecer um pouquinho melhor da história do Thanos. Então é uma espécie de compilação aí do Thanos nos filmes, claro, dos Vingadores. E eu adoro a história do Thanos e vamos que vamos para o nosso react de hoje. Vocês tiveram o privilégio de ser salvos pelo grande titã. Desta vez, sem ressurreições. Porque você matou metade do planeta. Um pequeno, preso a se pagar pela salvação. Você é insano. Pequeno é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único. Com vontade de fazer algo. Ficou muito foda a cara do Deus. Não conseguem viver com a sua falha. Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim. Achei que eliminando metade da vida, a outra prosperaria. Você conseguiu? E o que te custou? E o que lhe custou? Tudo. Tudo o que eu tinha. Isso. Eles não querem me impedir de fazer alguma coisa na nossa época. Estão tentando desfazer alguma coisa que eu fiz na deles. As joias. Achei tudo. Eu venci. Deixei a balança góspica em equilíbrio. Esse é o seu futuro. E esse é o destino final. Mas mostraram a mim que isso é impossível. Enquanto houver aqueles que lembrem de como era, haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que poderia ser. E resistirão. É, porque a gente é teimoso. Ah, eu agradeço. Porque agora eu sei o que preciso fazer. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. E aí criar um novo. Eu não saio o que foi tirado, mas apenas o que lhe foi dado. E aí E se diz E está sendo doloroso Ainda assim ele cumpriu a missão Eu sou Irei Pega essa frase Caraca Que top Nossa Gente se vocês quiserem Mais vídeos como esse Pode aí pedir que com certeza Eu vou trazer para vocês Falando um pouquinho do que eu acho Em relação ao Thanos Porque quem acompanha aqui o canal Sabe que eu sou professora de filosofia Então inclusive eu utilizo Muito essa questão Do Thanos dentro das minhas aulas Por que? Principalmente Por quando a gente fala Sobre a questão do mal Por exemplo E claro né gente Existe um clichê cinematográfico Que não estou dizendo que é o caso aqui Mas existe um clichê Que é aquela ideia do herói Que vence o mal Então é sempre aquela luta Entre o bem e o mal Que é certo e o errado Então sempre tem que ter um salvador Para acabar com o mal Enfim Isso é uma questão Que a gente fala muito Nas aulas de filosofia Enfim E o Thanos gente Para mim Ele é Ele é extremamente Perfeito Primeiro que O Thanos Em momento algum Ele é um ser Do mal Né E isso Esse resumo aqui Traz bem isso Né Tanto que Aquela cena até Que eu repeti aí Que você conseguiu O que você queria Sim E o que te custou Tudo que eu tinha Né Então assim Essa fala dele Só confirma Essa noção que eu tenho Essa perspectiva Que eu criei Sobre o Thanos Claro que eu não sou A única a ter essa perspectiva Né Existem outras pessoas Que eu tenho certeza Que concordam comigo E o Thanos gente Ele Não é mal Ele é maquiavélico Né E para quem não sabe Para quem não conhece O Maquiavel Ele é um filósofo Do século XVI Em que ele tem uma frase Que é muito conhecida Que é Os fins justificam os meios Eu já falei isso Em outros vídeos Que a gente já reagiu aqui Em relação ao Thanos Especificamente Né E Qual é a ideia Dos fins justificarem os meios O Maquiavel Ele nunca disse isso Que fique bem claro Né O príncipe Que é uma das principais Obras dele É Seria Isso seria na verdade Uma Uma interpretação Das obras dele Por quê? Porque o Maquiavel Ele tem a ideia De que o governante O bom governante É aquele que faz O que é necessário Para garantir O bem Para garantir O sucesso Então se eu tiver que matar Metade das pessoas Para garantir o sucesso Eu faço isso Só que uma coisa Que eu acho muito interessante No Thanos Né E isso É muito Visível nos filmes Nos filmes Porque eu sei Que o Thanos Do HQ Tem outra Perspectiva Né Então tem outra História Então eu falo Dos filmes Porque eu não Assisti Ou melhor Eu não li os HQs Eu só assisti os filmes E claro né O que está em jogo Aqui é o filme Então essa compilação São dos filmes E não dos HQs Então o Thanos Gente Ele Ele sempre Se sacrificou Para fazer Aquilo que ele Acredita ser o certo Inclusive Para quem assistiu Aí o filme Eternos Que saiu Não tem tanto tempo Assim Mas que foi depois Aí dos Vingadores No final do filme Você tem Toda uma questão Porque Os celestiais Eles surgem Do Vamos dizer assim Da vida De um planeta Então eles sugam A vida De um planeta Para poder surgir E no filme Mostra Que o Thanos Retardou O surgimento Do celestial Em cinco anos Ele retardou Esse nascimento E aí entra a questão Será que isso Foi consciente Ou não Então Existe toda essa questão Em relação Porque todo tempo Ele fala Que ele Só ele Pode fazer Só ele Ele consegue Fazer isso E se vocês perceberem O Thanos Depois que ele Consegue O objetivo dele Ele instala os dedos E tal Ele vai se isolar No planeta Ele vai se isolar No planeta E ele vai sofrer As dores Das perdas dele Então ele não vai Atrás de poder Ele não vai Atrás de riquezas Ele não mata Por interesse E claro Que no último filme Quando ele percebe Essa questão De que eu preciso Matar as pessoas Que tem a memória Do que aconteceu Enfim Para criar um outro universo Então é claro Que isso já é Uma consequência Mas o objetivo Inicial dele Não é matar Porque ele é ruim Porque ele é mal Porque enfim Ele é um escroto Não Ele vai salvar E tem uma cena Que eu acho Perfeita Que é quando está lá O Doutor Estranho O Homem de Ferro E o Homem-Aranha No planeta dele Junto com ele E aí ele mostra Com a joia da realidade Ele mostra Como o planeta dele Era antes E ele disse O que tinha que ser feito Só que ninguém escutou ele Porque Pô caramba Matar as pessoas Não é legal Eu não quero matar as pessoas Então a gente tem que ter Um outro jeito Mas não tem gente Porque o ser humano É doente Eu sempre falo isso Nas minhas aulas Porque nós somos doentes Nós somos invejosos Nós somos Enfim Gananciosos Nós somos Enfim Nós somos Essa coisinha Que destrói o planeta Que destrói as pessoas Nós matamos Nós roubamos Nós somos a única espécie No mundo Inteiro Que mata por prazer Nem o leão Mata por prazer Ele mata por sobrevivência Porque é uma questão De sobrevivência E a gente não A gente mata Porque a gente é assim Eu não gostei da tua cara O vizinho ligou O som alto aqui Eu não gostei Vou lá e dou um tiro Na cara do vizinho Então tipo Nós somos assim E o Thanos é perfeito Pra mostrar Então tipo Ele se sacrifica Ele mata a pessoa Que ele mais ama Em prol do objetivo dele Então assim gente Eu realmente Sou muito fã do Thanos Muito fã mesmo E eu não teria Eu não teria coragem Que ele teve Porque a gente Nós somos muito egoístas Então tipo Tu não vai sacrificar Tua mãe A tua filha O teu filho Pra salvar a humanidade É quase que impossível Falo por mim Claro Não sei vocês Mas eu não sacrificaria Se eu pudesse Se eu pudesse Salvaria a minha mãe E mataria todo mundo Então tipo É uma questão Que é da natureza humana Nós somos egoístas Então tipo assim Eu acho muito doido Cara Eu acho muito foda Cara O Thanos é um personagem Muito, muito top E eu sempre gosto De ver ele Dessa perspectiva Porque a gente Tá habituado A essa dicotomia Que é uma divisão Entre bem e mal Então tipo Eu não gosto Dessa divisão Não acho Não acho isso Viável Pra se explicar O mundo Por exemplo Pra se explicar A sociedade Então tipo A gente precisa Do bem Que vence o mal Gente Tipo assim Tem que fazer Fejo E eu acho Muito top Gente E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse estilo De vídeo Se você gostou Se você quer Mais vídeos Como esse Comenta aí Curte Se inscreve Pra tá dando Aquela forcinha Pro crescimento Do canal E eu encontro Vocês no próximo vídeo Um beijo enorme Pra vocês E até lá